Olha, o homem sofreu uma tentativa de homicídio na cidade de Panaíba. E aí! A vítima estava no cruzamento das ruas Oswaldo Cruz e Ceará, quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Pá! Pém! 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 E lá vem o tiroteio! Pém! 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 Verônica Costa! Traz a informação aqui na tela do pancadão, na tela do campeão. Eita, rapaz! Na maior audiência do Estado do Piauí! Renan Luiz da Silva Lima, de 33 anos, é o nome da vítima, que foi perseguida e sofreu vários disparos de arma de fogo durante uma madrugada no cruzamento da rua Ceará com a rua Oswaldo Cruz, no município de Panaíba. Segundo relatos, a vítima, ela vinha fugindo pela rua Oswaldo Cruz e quando tentou fazer esse cruzamento, ela foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo por outros dois homens que vinham perseguindo a vítima. E só saíram do local quando tiveram a certeza que disparos acertaram o Renan. A polícia militar foi acionada para o local logo de imediato, assim como o Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, que retiraram a vítima do local, o Renan, e o conduziram ao Hospital de Urgência e Emergência, o EDA, no município de Panaíba. O fato que aconteceu durante a madrugada ainda não foi esclarecido. A identidade das pessoas que são suspeitas de terem efetuado os disparos ainda não foi descoberta pela polícia, assim como a motivação. Essa tentativa de homicídio registrada durante a madrugada no cruzamento da rua Oswaldo Cruz com a rua Ceará, no município de Panaíba, será investigada pela polícia na região norte do estado do Piauí.